Então, o nosso objetivo é provar um teorema que eu anunciei, que calcula, relaciona graus de variedades projetivas em PN, como que ele se... com graus e multiplicidade de interseção da sua interseção. Então, o primeiro passo foi definir o conceito de grau. Então, deixa eu relembrar que, para isso, a gente definiu... eu mencionei uma definição geométrica, como sendo o número de pontos de interseção com subespaço linear de dimensão complementar genérico, mas a gente definiu usando o polinômio de Hilbert. Então, deixa eu relembrar isso Então, vamos fixar X em PN, um conjunto algébrico. E deixa eu relembrar que a definição do polinômio de Hilbert de X relativo a esse mergulho projetivo. Então, isso daqui não é uma definição intrínseca, a variedade X, mas depende do mergulho no espaço projetivo. Ok. Então, a primeira observação é a seguinte. Deixa eu relembrar que a gente tem uma sequência exata de módulos sobre o polinômio com N mais uma variáveis. Então, a gente tem um ideal de X, que é um KX0XN módulo graduado. Então, isso aqui, na verdade, a gente tem uma sequência exata de módulos graduados, ou seja, essas aplicações que eu estou definindo aqui preservam o grau. Aqui, a gente vai ter o anel dos polinômios. E o quociente é o que a gente chamou de anel de coordenadas projetivas de X. E o que o polinômio de Hilbert faz é uma maneira de você codificar qual é a dimensão, como os K espaços vetorials dos K espaços vetorials de elementos de um certo grau homogêneos de um certo grau N. Então, o que a gente viu é que a gente definiu... Então, a gente viu que existe um polinômio, que é o polinômio de Hilbert de X, PXT, um coeficiente nos racionais, tal que, para M suficientemente grande, o polinômio de Hilbert de X avaliado em M vai dar para a gente exatamente a dimensão do K espaço vetorial dos elementos de grau M, homogêneos de grau M, nesse anel graduado. Então, isso daqui foi como a gente definiu o polinômio de Hilbert. E o que a gente viu? A gente viu que a dimensão do polinômio de Hilbert... Desculpa, o grau do polinômio de Hilbert é igual à dimensão de X, vamos chamar isso daqui de M. E a gente, então, escreve o polinômio de Hilbert de X como sendo a N, T elevado a N, H0 e a gente definiu o grau de X com PN como sendo, deixa eu abreviar dessa forma, que o grau vai ser M fatorial vezes a N. Ok, então, em geral, a gente usa essa sequência exata para calcular o polinômio de Hilbert. Então, a gente viu um exemplo de uma hipersuperfície, vamos ver o que acontece aqui, no caso em que a gente tem uma hipersuperfície. Então, observação... Então, quando, por exemplo, X é uma hipersuperfície em PN, f aqui, então, é um polinômio de grau D, a gente calculou o polinômio de Hilbert e verificou que o grau definido dessa forma é exatamente igual a SD. Como que a gente fez nesse caso? A gente simplesmente olhou para essa sequência exata, observando que no caso de hipersuperfície, o ideal de X... Bom, o que é isso daqui? Isso daqui é o ideal gerado por F, ou seja, isso aqui, como um módulo, isso daqui, como um módulo, é exatamente o anel de polinômios, sendo o gerador... A gente identifica, tomando o elemento daqui, vai ser F vezes algum polinômio. Só que a diferença é o seguinte, isso daqui vale como KX0XN módulo, vale esse isomorfismo. Mas esse isomorfismo aqui não preserva o grau. Na verdade, repara, qualquer elemento aqui do ideal, ele vai ser um múltiplo de F. Então, na verdade, o que a gente tem aqui, por isso a gente definiu os módulos torcidos, isso daqui vai ser exatamente... Como o módulo graduado, vai ser o módulo trivial, KX0 até KXN torcido por menos D. Então, por isso que na aula passada, a gente tinha a sequência exata, a gente tem essa sequência exata, eu pego um elemento aqui, e para vê-lo como um elemento do ideal, aqui eu estou simplesmente multiplicando por F. E quando a gente queria calcular os elementos, um elemento de grau M aqui, justamente a gente observava que aqui o que a gente tinha era uma sequência exata em grau para grau M, aqui aparecia um grau M menos T. Então, exatamente, em outras palavras, o que a gente está vendo aqui, que nesse caso, no caso de uma hipisuperfície, esse ideal aqui, ele pode ser visto como sendo esse módulo torcido. Ok. Então, isso a gente viu na aula passada, e deixa eu só fazer uma observação, que eu me dei conta, que se você supõe que aquela definição geométrica de grau está bem definida, ou seja, se você mostrar que existe um aberto na Grasmaniana de subespaços de dimensão complementar, tal que para qualquer elemento nesse aberto, a interseção do hiperplano com X, consiste de um número finito de pontos do mesmo número, fica fácil ver que esse número é exatamente o grau que a gente definiu. Então, como que a gente faz isso? Se a gente tomar pelo teorema de Bertini, a gente sabe que existe um hiperplano, existe um hiperplano H, vou escrever ele como sendo Z, de uma forma linear F, G em PN, tal que, quando a gente olha para a interseção de H com X, esse ideal aqui é o ideal gerado pelo ideal de X e a forma linear G. Na verdade, o teorema de Bertini que a gente mostrou mostra mais, a gente mostrou que quando o X é não singular, para um H genérico, essa interseção também é não singular e vale isso daqui. Mas, sem a hipótese de X ser não singular, essa parte do teorema continua valendo. Vocês podem voltar à demonstração e verificar. Então, o que acontece? Se a gente tomar esse H, a gente olhar para a interseção com o X, o que a gente tem? A gente tem, então, o que a gente vai ter, que a gente vai aparecer aqui, justamente, S de X torcido por menos 1, S de X. Então, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente multiplicando pela classe de G nesse quociente aqui. Esse hiperplano aqui, em particular, não contém não contém X. e o quociente vai ser exatamente o S de X interseção H. Então, isso daqui, escrever isso aqui torcido por menos 1, se você quiser, você pode pensar isso daqui como sendo olhando dessa forma aqui para eu calcular os elementos de grau M aqui, eu tenho multiplicação por G que vai menos 1. Então, isso daqui é quando eu olho para os termos de cada grau, mas a maneira conceitualmente correta de escrever seria isso daqui, seria essa forma. Menos 1 multiplicação por G. Isso daqui, você está codificando todos os graus ao mesmo tempo. então, uma vez que você tem isso, você pode agora calcular os polinômios de Hilbert e você observa o seguinte, que o polinômio de Hilbert de X interseção H vai ser igual em grau avaliado em T, vai ser o polinômio de Hilbert de X avaliado em T menos o polinômio de Hilbert de X avaliado em T menos 1. E quando você expande isso daqui, o que você vai ver? O polinômio de Hilbert de X é, por hipótese, a gente está escrevendo dessa forma aqui, o grau de X divididos por N fatorial vezes T elevado a N. aqui eu estou chamando de N a dimensão de X. E aí, se você expande isso daqui e cancela os termos, você vai ver que o que você vai ter é o seguinte, é o grau de X divididos por N menos 1 fatorial T elevado a N menos 1 etc. Então, o que você está vendo? Que quando você intercepta X com o hiperplano genérico, isso aqui dado por Bertini, o grau é mantido. O grau permanece o mesmo. Então, agora o que você vai fazendo? Você continua interceptando com hiperplanos e no final você vai ter um número finito de pontos. Certo? Então, interceptando X com N hiperplanos genéricos no sentido de Bertini de gás. Então, o que a gente vai ter é que isso daqui vai ser um conjunto finito de pontos. E K chamar B ED e esse D aqui seria exatamente o grau geométrico que a gente definiu na aula passada. Por outro lado, vamos chamar isso aqui de Y, mas por outro lado, a gente sabe que o polinômio de Hilbert de Y nesse número finito de pontos por indução vai ser o grau de X vai ser DX. Vai ser constante igual a D de X. E agora para completar a demonstração de que o grau geométrico e algébrico coincidem, o que a gente tem que mostrar é que quando a gente tem D pontos em PN, o polinômio de Hilbert desse fechado é exatamente esse daqui. Então, seja X em PN um conjunto de D pontos distintos. Então, o polinômio de Hilbert de X é constante igual a D. Como que vocês fazem isso? bom, o que vocês têm que fazer é olhar para essa sequência exata aqui de anéis graduados é naquele caso particular. Na verdade, basta a gente olhar para a parte final e o que a gente vai ter aqui é que nesse caso a gente tem esse morfismo sobrejetor sobrejetor de anéis graduados é o que a gente tem aqui vai ser o S X e a gente observa que o S de X ele vai ser isomorfo a gente tem D pontos distintos então isso aqui vai ser D cópias de K desculpa talvez na verdade que eu quero fazer talvez seja escrever isso daqui KT então isso aqui vocês tem que mostrar como anel graduado e aí o que você tem que ver é que para D suficientemente grande para N suficientemente grande esse morfismo aqui é sobrejetor na verdade aqui basta na verdade M maior ou igual a se não me engano D menos 1 então deixa eu só fazer uma observação que na verdade isso aqui em geral não é sobrejetor para qualquer valor de M por isso que o polinômio de Hilbert só coincide com a função de Hilbert para M suficientemente grande deixa eu só então dar um exemplo um exemplo simples em P2 então aqui na verdade a gente tem o ideal de X então o que que acontece a gente tem por exemplo três pontos distintos em P2 bom vamos ver o que acontece vamos calcular a função de Hilbert vou chamar isso aqui de X vamos calcular a função de Hilbert de por exemplo 1 vamos ver o que está acontecendo então o que que a gente está fazendo aqui a gente quer calcular deixa eu escrever então na verdade o que a gente quer fazer é calcular isso aqui por exemplo para M igual a 2 então o que que vai acontecer então o que que vai acontecer nesse caso aqui no caso de M igual a 1 a gente repara que no núcleo então a gente está olhando para o caso igual a 1 no núcleo desse morfismo aqui o que que está no núcleo desse morfismo seriam os hiperplanos que contém seriam os hiperplanos que contém os 3 pontos bom então o que que acontece a gente vê o seguinte que o valor da função de Hilbert depende da posição relativa dos pontos então a função de Hilbert o valor da função de Hilbert na verdade vai ser então a gente tem K de XYZ seria 2 se P1 P2 e P3 são polineares ou você não tem nada no núcleo nada trivial no núcleo caso contrário e aí com isso a imagem vai ter dimensão vai ter dimensão 3 então isso daqui com isso a gente vê que a função de Hilbert não sempre coincide com o polinômio de Hilbert mas já se você calcular para M maior ou igual a 2 eu afirmo que isso daqui vai ser sempre igual a 3 e para ver isso o que você tem que fazer é olhando de novo para essa sequência exata aqui olhando que nesse caso aqui para M maior ou igual a 3 isso daqui então vai ser isomorfo agora sim a soma direta de cópias de KX esse morfismo aqui daqui para cá você está restringindo a cada ponto vai ser sobrejetor ou seja o que você tem que ver é que você consegue encontrar uma forma de grau M que passe por quaisquer dois dos pontos mas não passe pelo terceiro ok então eu deixo como exercício vocês calcularem esse polinômio de Hilbert a gente na aula passada calculou o polinômio de Hilbert ou pelo menos o primeiro termo para o caso de hipersuperfície então nesses casos eu espero que vocês saibam fazer a conta no caso de interseções completas hipersuperfícies vocês deveriam saber calcular o polinômio de Hilbert como a gente fez na aula passada e e tem outros casos em que a gente consegue calcular também então deixa eu dar um outro exemplo então antes do exemplo só para concluir aqui o que a gente mostrou com esse argumento e com o exercício é que o grau algébrico definido através do polinômio de Hilbert coincide com o grau geométrico ok então um outro exemplo interessante é o mergulho de Veronese então vamos relembrar quem é o mergulho de Úpli de Veronese então a gente definiu VD de PN para PN vai ser definido coordenada coordenada pelos monômios de grau D então apareceria aqui X0 elevado a D X0 a D menos 1 X1 etc então esse N aqui vai ser N mais D escolhe menos 1 então a gente tem esse mergulho de Veronese e a pergunta é qual é o grau vamos chamar de X a imagem do mergulho de Veronese de PN e eu quero saber quem é o grau dessa variedade projetiva lembrando que essa variedade aqui em geral não é uma interseção completa não pode ser definida como interseção do número adequado de hiper superfícies bom então para calcular isso daqui o que a gente tem que fazer é calcular quem é a dimensão colinômio de Hilbert ou seja a gente vai calcular a dimensão desse espaço detorial para M suficientemente grande e nesse caso aqui o que a gente observa é o seguinte o que é um elemento de grau M nesse módulo nesse anel graduado um elemento de grau M é a restrição de um polinômio de grau M em N mais 1 variáveis e a gente observa que como isso daqui vai ser que a gente tem um isomorfismo sobre a imagem e um polinômio uma hipersuperfície de grau M um polinômio de grau M a gente pode tomar pullback por VD e isso nos define um polinômio de grau MD então a conclusão é que então o elemento de SX de grau M vai nos dar um elemento de grau MD no anel X Z X Z é desculpa aqui vai ser N obrigado o que a gente está fazendo é simplesmente pegando a equação do polinômio e substituindo os monômios de grau D nas suas entradas então com isso a gente tem tem esses isomorfismos aqui eu vou deixar como exercício vocês verificarem mas isso não deveria ser difícil bom e agora a gente sabe calcular quem é o polinômio de Hilbert de X para M suficientemente grande na verdade para qualquer M isso daqui vai ser então um número de monômios de grau MD em N mais uma variáveis então isso daqui vai ser MD mais N escolho N e se você expandir isso daqui você vai ver que o primeiro termo que vai aparecer é 1 sobre N fatorial e aqui você vai ter D elevado a N mais termos de ordem inferior em N então com isso a gente vê que o grau do mergulho de úclo de Veronese de PN vai ser D elevado a N de forma análoga vocês podem calcular quem é o grau do mergulho de segre então isso daqui vai deixar como exercício então a gente tem o mergulho de segre que dá uma estrutura de variedade projetiva ao produto PN vezes PN então isso daqui a gente tem chamar de S de segre para PN agora o N vai ser N N mais N mais N vou olhar para a imagem do mergulho de segre e a pergunta é quem é o grau de X então deixo vocês calcularem esse grau e deixa eu só mencionar que então através do polinômio de Hilbert a gente viu que a gente consegue recuperar a dimensão da variedade o grau da variedade mas na verdade é possível a gente definir outros invariantes de na verdade conjuntos algébricos então a partir do polinômio de Hilbert de X a gente pode definir outras invariantes de X por exemplo deixa eu mencionar algo acho que eu já mencionei na primeira metade do curso o gênero aritmético de um conjunto algébrico então se a gente começa com X em PN um conjunto algébrico qualquer vamos supor de dimensão N deixa eu colocar de dimensão a gente pode definir para qualquer conjunto algébrico mas deixa eu os casos que a gente vai estar interessados são aqueles que tem dimensão pura N quando eu digo dimensão pura eu quero dizer que todas as componentes irredutíveis tem dimensão N e a gente pode definir o gênero aritmético vai ser definido da seguinte forma pode parecer um pouco misterioso mas basicamente que a gente vai estar interessado até agora a gente estava interessado nos termos de ordem máxima do polinômio de Hilbert a gente vai fazer agora o contrário vai olhar para o termo constante e a gente define o gênero aritmético da seguinte forma bom e na verdade eu já preparei a próxima lista de exercícios eu esqueci de colocar no site mas eu vou colocar ainda essa tarde pedir para o pessoal colocar um dos exercícios da lista quer dizer um exercício do Hartson que eu deixei para vocês fazerem é calcular por exemplo o gênero aritmético de uma curva de grau D no plano então isso vocês deveriam poder fazer mas deixa eu fazer uma observação de porque que é da importância desse invariante então primeiro primeiro eu estou chamando de invariante porque apesar do polinômio de Hilbert depender do mergulho de x em um espaço projetivo o gênero aritmético não depende do mergulho projetivo ou seja se eu tenho x um conjunto algébrico em PN isomorfo a y um conjunto algébrico em outro espaço projetivo então o gênero aritmético de x e de y coincidem então esse é o primeiro fato então isso é um invariante por isomorfismo um invariante por isomorfismo segundo só para ilustrar uma importância uma aplicação do gênero aritmético é a questão de resolução de indeterminação resolução de singularidade de curvas por exemplo se eu tenho x se x é uma curva projetiva quando eu digo curva em particular eu estou supondo que a variedade é irredutível ou então o gênero aritmético de x vai ser um inteiro não negativo e mais o gênero aritmético de x é igual a zero se somente se x for isomorfo a P1 na verdade é fácil a gente já calculou o polinômio de Hilbert de PN então é fácil você ver que o gênero aritmético de PN é sempre zero e para curvas isso caracteriza curvas projetivas então a gente tem isso daqui e esse gênero na verdade se você vir uma curva projetiva não singular como uma superfície de Riemann esse gênero aritmético é exatamente o gênero da superfície de Riemann então ele realmente tem uma conotação geométrica e no caso das curvas não singulares então o terceiro fato é fato se X é não singular é uma curva projetiva não singular então o gênero aritmético de X é exatamente o gênero de X complexo para fazer sentido falar em superfície de Riemann então o gênero aritmético de X é exatamente o gênero de X visto como superfície de Riemann e finalmente no caso de curvas singulares o gênero aritmético ele também tem papel importante no processo de desingularização então eu mencionei que uma maneira de você desingularizar uma curva plana por exemplo uma curva uma curva qualquer mas em particular uma curva plana é você explodir os pontos singulares então mas você tem que ver que depois do número finito de blow ups você chega a uma curva não singular então isso é alcançado por essa propriedade que eu vou mencionar agora então se por exemplo C é uma curva em P2 é uma curva singular do ponto P e se a gente tem F de C til para C blow up no ponto P então o gênero aritmético de C til é menor como é que eu estou supondo que ela é singular no ponto P se ela for singular no ponto P o gênero aritmético de C til é menor do que gênero aritmético de C e como isso daqui vai ser sempre um inteiro não negativo o processo de explodir pontos singulares eventualmente tem que terminar então esses são fatos mais para vocês saberem que isso existe a gente não vai mostrar isso com a tecnologia que a gente desenvolveu até agora precisaria de um pouco de homologia para ver isso mas então agora vamos voltar então isso aqui foi só uma uma breve excursão aí nesse tópico de gênero aritmético e vamos voltar agora à teoria de interseção Carolina tem alguma alguma razão fácil para essa palavra aritmética tem polinômio e tal é na verdade um polinômio desse tipo é chamado polinômio aritmético um polinômio que assume valores inteiros para números inteiros suficientemente altos talvez por isso seja chamado de gênero aritmético ok então de novo voltando à teoria de interseção e o que eu vou fazer na aula de hoje é enunciar o teorema e eu não vou exatamente a demonstração no caso geral é complicada é mais tecnicamente mais envolvida exige um bocado de álgebra computativa eu vou só mencionar qual é a demonstração para um caso particular que está feita no Hartmann mas eu não vou fazer a demonstração completa não vou só tentar passar quais são as ideias principais e o resto vocês podem ler no livro então deixa eu anunciar o teorema na verdade nem o teorema vai estar bem definido porque a gente não vai conseguir definir bom no final vamos pelo menos definir os termos que aparecem no teorema então vamos supor que a gente começa com duas variedades na verdade a gente pode começar com dois conjuntos algébricos de PN de dimensão pura N e N respectivamente então eu estou permitindo aí que que X e Y não sejam irredutíveis mas eu estou pedindo que todas as componentes irredutíveis de cada um deles tenha sempre a mesma dimensão N e N e aí a gente tem que para a gente poder contar de alguma forma essas interseções comparar os graus a gente vai pedir que a interseção de X e Y seja da dimensão esperada então vamos supor então para primeiro para eles terem para a gente esperar que eles se interceptem pelo que a gente viu na última aula a gente tem que ter uma condição sobre N e N então vamos supor que N mais M menos N seja maior ou igual a zero então isso daqui está garantindo para a gente que essas duas dois conjuntos algébricos se interceptam e que cada componente irredutível tem dimensão pelo menos esse valor aqui então para a gente ter um poder contar propriamente o número de pontos de interseção as componentes de interseção a gente vai pedir que cada componente da interseção tenha dimensão esperada então vamos supor que X interseção Y tenha dimensão pura exatamente igual à dimensão esperada N mais M menos N então o que a gente vai mostrar é que os graus a soma dos graus das componentes da interseção contados com multiplicidade é igual ao produto dos graus então a soma para todas as componentes irredutíveis W de X interseção Y então a soma do grau de W contado aqui com a multiplicidade de interseção que eu vou denotar dessa forma aqui multiplicidade de interseção de X e Y ao longo de W isso daqui vai ser o produto dos graus de X pelo grau de Y então seria uma generalização do teorema de Bezu então o que falta pelo menos para a gente conseguir entender o teorema é definir essa multiplicidade de interseção de Um caso que a gente chegou a discutir na aula passada, mas que talvez mereça um pouco mais de detalhe, que é o caso de curvas planas. Então, exemplo, curvas planas. Então, como é que a gente define a multiplicidade? Vamos tomar P, um ponto de X, interseção Y, supondo que essa interseção aqui é uma interseção própria, consiste em um número finito de pontos. Então, tais que X, interseção Y, é finito. Vamos tomar um ponto de interseção e como é que a gente define a multiplicidade de interseção de X e Y ao longo de P. Bom, então, isso daqui, como eu mencionei na aula passada, só deveria depender, então se eu tenho um ponto P aqui, essa multiplicidade de interseção, ela só vai depender de uma vizinhança, na verdade, de uma vizinhança arbitrária do ponto P. Ou seja, isso daqui só vai depender do anel local de P em P2. Então, como que a gente faz isso? Então, a gente tem o anel local de P em P2, que eu vou chamar simplesmente o anel local de P. Dentro desse anel local, a gente sabe que X e Y são definidos por uma única equação, né? Então, a gente sabe que, eu usei essa anotação aqui. Para descrever, então, isso aqui são as funções que são regulares em P e que se anulam no aberto de X, onde elas estão definidas. Então, isso daqui vai ser gerado, a gente já viu que isso daqui é gerado por uma função, é o ideal gerado por uma função F. Analogamente, a gente tem aqui o ideal de Y, ou seja, as funções regulares em P, que se anulam no aberto de Y, onde elas estão definidas. Isso daqui vai ser gerado por uma função G. E o que a gente pode definir a multiplicidade de interseção nesse caso? Multiplicidade de interseção de X e Y ao longo no ponto P vai ser dada. Agora, bom, eu defini isso daqui, tem duas maneiras de ver isso, você pode ver como o comprimento do OP módulo, então, o comprimento do OP módulo OP módulo FG ou, se você preferir, você observa que isso daqui, na verdade, é um espaço vetorial sobre K. Isso daqui é simplesmente a dimensão desse espaço vetorial. Pois é, foi o que eu pensei que a gente deveria falar um pouco mais sobre isso, então, nos próximos 15 minutos, eu vou falar um pouco sobre comprimento de módulos para poder esclarecer aquela igualdade ali. Mas, o fundo é que essa com essa definição da multiplicidade fica fácil mostrar o teorema de Bezu, pelo menos para curvas em P2. Então, vamos voltar para o caso geral. Então, no caso geral, eu vou explicar o que é o comprimento, mas, antes disso, deixa eu só observar que, no caso geral, novamente, a gente espera que a multiplicidade de interseção ela vai depender apenas de um aberto que contenha um aberto de W, ou seja, do anel local de W em PN. Então, a multiplicidade Então, vamos definir a multiplicidade de interseção de X e Y ao longo de W a partir, bom, primeiro, do anel local de W em PN Então, está claro o que é isso daqui? Isso daqui consiste se você olhar para isso daqui como sendo um subanel das funções racionais em PN isso aqui consiste das funções racionais de PN que estão definidas em um aberto de W em termos se você olhar para um aberto a fim de PN que intercepte o W isso aqui é simplesmente a localização do anel de coordenadas no ideal de W Então, isso vai depender do anel local de W em PN e dos ideais que definem X e Y nesse anel local que eu estou denotando dessa forma Aplausos 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 Então, para isso, a gente vai precisar de um pouco de álgebra comutativa. Então, vamos olhar agora para o comprimento de um óleo. Então, vamos começar com um anel, provavelmente eu vou querer eberiano. Em geral, a gente vai trabalhar com amódulos finitamente gerados. E a ideia é a seguinte, a gente vai definir. O comprimento de M... Eu vou denotar dessa forma. Ele vai ser o sup para todos os Ks, tal que eu tenha uma cadeia não trivial de submódulos de tamanho K, de submódulos de M. Então, tal que a gente tem uma cadeia de submódulos... É M igual a M0, M1 até Mk. Bom, se eu começar com um módulo qualquer, a princípio, ele pode não ter comprimento finito. Mas, no caso em que isso aqui, esse comprimento é finito... Vamos chamar de L, o comprimento... É finito? Então, qualquer... Cadeia desse tipo aqui... De comprimento L, que realiza esse máximo... Satisfaz a condição de que o quociente de Mi por Mi mais 1 vai ser isomorfo ao módulo do tipo A... Deixa eu colocar só para usar a mesma anotação... M... Então, o quociente de um módulo pelo submódulo seguinte vai ser isomorfo ao módulo desse tipo aqui... Onde Mi é o ideal maximal de A... E, recíprocamente... Vale recíproca... Ou seja, sempre quando eu tiver uma cadeia de submódulos... Tais que os quocientes são dessa forma, A módulo 1 maximal... Então, o tamanho da cadeia é exatamente o comprimento do módulo. Ok. Então, algumas observações sobre comprimento... Então, primeiro, o comprimento é aditivo em sequências exatas... É, ou seja, se eu tenho uma sequência... Já módulos... Já módulos... Uma sequência exata... É... Já módulos dessa forma... Então, o comprimento... De M é igual à soma dos comprimentos... É... Do núcleo e do conúcleo... É... Isso daqui... É... A gente vai ver que isso daqui... Na verdade, é bastante útil... Para os cálculos de... De teoria de interseção que a gente está fazendo... De teoria de interseção... De teoria de interseção que a gente está fazendo... De teoria de interseção que a gente está fazendo... E deixa eu... Observar também que... É... Se cá... Se existe... Uma inclusão... Então, vamos lá... Se há... Deixa eu escrever, então... Se A é um anel local, existe um monomorfismo, uma inclusão do corpo residual de A, ou seja, A módulo, o ideal maximal, em A, tal que a composição aqui é a identidade, então calcular comprimento é a mesma coisa que calcular dimensão como K espaço vetorial. Então, comprimento de M como A módulo pode ser visto como a dimensão visto agora, vi esse monomorfismo como K espaço vetorial. Então, por isso que nesse caso aqui de curvas, na aula passada eu falei que tanto fazia você aqui trabalhar com comprimento como como dimensão. Porém, quando a gente for para a dimensão superior, a noção correta vai ser a noção de comprimento. Então, agora vamos voltar à definição da multiplicidade de interseção. Então, qual seria a tentativa ingênua de definição? A gente poderia tentar replicar essa definição aqui que funcionou no caso de curvas, que era essa daqui, né? Então, a tentativa ingênua seria, a gente olha para o anel local O, W, que é o anel local de W em PN, funções racionais de PN que estão definidas no aberto de W. Aqui dentro, a gente tem o ideal de X nesse anel local e o ideal de Y nesse anel local. Como Y é uma componente irredutível de X, interseção Y, na verdade, você mostra aqui, é possível mostrar aqui, o ideal, o O, W módulo. O ideal gerado pelo ideal de X e o ideal de Y. Tem comprimento finito. E a gente poderia definir a multiplicidade de interseção como sendo o comprimento desse módulo. E a gente pode definir o valor da X e o ideal de X e o ideal de X e o ideal de X. Deixa eu só observar, que a gente vai usar mais para frente, que esse módulo aqui, posso escrever de maneira um pouco pedante, isso daqui como sendo o produto tensorial desses dois O, W módulos. Então, deixa eu dizer que isso daqui é, essa definição funciona se X ou Y são hipersuperfícies. E com essa definição, o Hartmann mostra que o teorema que eu enunciei vale no caso em que ou X ou Y são hipersuperfícies. Então, o que eu queria mostrar agora, em vez de mostrar... Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Em vez de mostrar... Bom, se eu tiver tempo, depois eu esboço a demonstração do Hartmann. Mas o que eu queria fazer é mostrar um exemplo para vocês, mostrando por que que essa definição aqui não funciona no caso geral. Então, vamos ver um exemplo. Então, um, o primeiro ponto aqui, ok. Se uma das variedades em questão for uma hipersuperfície, você pode usar essa definição. E nesse caso, um desses ideais aqui seria justamente gerado por uma única função. No caso geral, a definição não está, não funciona no caso geral. Então, a definição... Essa tentativa de definição... Não funciona no caso geral. Então, vamos ver por quê. Vamos ver um exemplo. Na verdade, um exemplo bem simples. Mas a gente não pode trabalhar com hipersuperfície, porque no caso de hipersuperfície a gente já viu que funciona. Então, vamos olhar para... Como a gente está só calculando a interseção, a gente pode olhar para o caso afim. Vamos olhar para... O espaço ambiente vai ser A4, com coordenadas XYZW. E as minhas variedades vão ser as seguintes. As duas vão ter dimensão 2. Então, a variedade X vai ser uma união de dois planos que só se interceptam na origem. Oi? Oi? Isso. O que a gente tem falado agora é para coisas dentro do P4. Isso. E não do A4. É, mas olha só. A gente está olhando para o anel local. É, pode. É, o importante aqui é... O que é esse anel local? Na hora de você olhar para esse anel local, OW dentro de P4, ou PN, é a mesma coisa que OW interseção U, quando essa interseção aqui for não vazia. Então... Ok, então vamos... Explicitamente o X, então... Deixa eu escrever o X como união de dois planos. Eu posso escrever X como sendo Z. Então, o que eu quero que seja G, por exemplo, X1 vai ser definido como X igual a zero, Y igual a zero, união, esse aqui seria X1, união Z de ZW, esse aqui é X2. A gente vai precisar do ideal de todo X, Então, você vê que isso daqui, ideal de X, vocês podem verificar que vai ser gerado por X, Z, X, W, Y, Z, Y, W. Então, essa vai ser a minha variedade X, e eu observo que... Então, esses dois planos só se interceptam aqui na origem. E agora eu vou tomar como variedade Y um outro plano que intercepte X1 e X2 nesse ponto aqui. Esse aqui vai ser... meu Y, por exemplo, eu posso tomar o Y como sendo o plano gerado por... posso tomar, por exemplo, X menos Z Y menos W. bom, ok. Então, vamos ver o que a gente espera de uma boa definição de multiplicidade de interseção. Então, o que esperamos da multiplicidade de interseção? Bom, primeiro, o que a gente tem aqui, por exemplo, quando a gente olha para X1 e Y? A gente tem dois planos, dimensão 2, que se interceptam transversalmente em um ponto. Então, o que a gente espera, por exemplo, que seja a multiplicidade de interseção de X1 e Y no ponto P? Então, a gente espera que isso daqui seja 1, né? Coincida com a definição com acho que é o axioma mais simples. O mesmo vale para a interseção de X2 com Y no ponto P. Uma outra propriedade que a gente espera da multiplicidade de interseção é a linearidade. Ou seja, a multiplicidade de interseção de X e Y no ponto P vai ser exatamente a soma da multiplicidade de interseção com cada componente que, então, deveria ser 2. Mas agora, vamos calcular explicitamente quem é esse comprimento aqui. Então, vamos calcular o comprimento do OP módulo é OP módulo o ideal gerado no ideal de X e o ideal de Y no ponto P. Como a gente está no caso do anel local de um ponto, na verdade, isso daqui é a mesma coisa de calcular o espaço, a dimensão como espaço vetorial. Então, vamos calcular explicitamente essa dimensão como espaço vetorial. Na verdade, é fácil ver que, então, isso daqui vai ser igual à dimensão como K espaço vetorial. Isso daqui é simplesmente a localização do anel de coordenadas de A4XYZW localizado no ideal maximal do ponto P módulo esse ideal gerado por esses daqui e vamos ver o que é isso daqui, então. Então, o que a gente quer calcular OK, aqui a gente tem a expressão desse DA, vamos ver, então, o que é isso daqui. K XYZW módulo Então, o que a gente quer XZ XW YZ YW X menos Z Y menos W Na verdade, isso daqui depois a gente precisaria localizar no ponto P, mas repara, como a única interseção, na verdade, aqui acontece no ponto P, na verdade, a gente nem vai precisar localizar isso aí já vai ser um K espaço vetorial que a gente quer. Então, isso daqui, vamos ver o que vai ser isso daqui. Isso daqui, então, a gente está vendo que as classes nesse quociente, a classe de X é igual à classe de Z e a classe de Y é igual à classe de W, então, isso daqui vai ser K XY módulo X2 XY 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 Y2 E você pode localizar isso aqui no ponto P, de qualquer forma você vai ver que isso daqui tem dimensão 3 ou comprimento 3. Então, isso daqui na verdade tem comprimento, esse módulo tem comprimento 3. Então, o que a gente está vendo aqui é que isso aqui ilustra porque que essa definição não funciona no caso geral. Então, deixa eu dar a definição de multiplicidade e interseção, apesar de que só para explicar o que vai aparecer na definição a gente precisaria de muito tempo, mas eu espero que pelo menos isso motive um pouco que vocês estudem álgebra comutativa e álgebra homológica. Então, a definição geral é a seguinte. Essa aqui foi dada por CERRE. Ok, então vamos lá, hein? A multiplicidade e interseção de x e y ao longo de w vai ser o somatório para i maior ou igual a zero de menos 1 unidade a i vezes o comprimento do seguinte OW módulo. É o que a gente chama de tor, tor. Tor I Bom, então não espero que isso daqui faça sentido para a maioria de vocês, mas deixa eu só tentar explicar o que acontece aqui. Estou lembrando aqui que aquele produto tensorial aqui está relacionado com essa maneira de escrever. Deixa eu só falar um pouquinho sobre o que são os TOR. Vai ser um módulo. Em geral, deixa eu começar com um anel. Bom, em geral, vou querer, como vocês quiserem, IMM a módulos. Então, para qualquer I maior ou igual a zero, TOR I, A, N, N é um amódulo. Para I igual a zero, o TOR zero é o produto tensorial. E por que que isso... Bom, na verdade eu não vou dizer como que você define, mas existe uma maneira de definir. Qual a importância disso daqui? Isso aqui é o que a gente chama de um funtor derivado. Por que que a gente precisa definir esses funtores dessa forma? Então, o que acontece é o seguinte. Quando a gente está com... Vamos supor que a gente tem uma sequência de A módulos, sequência exata de A módulos. O que que acontece quando eu tensorizo com outro A módulo N? Quando você tensoriza essa sequência, em geral, o que acontece é o seguinte. A gente continua tendo exatidão à direita. Mas à esquerda, em geral, a gente não tem mais exatidão. Então, esse morfismo aqui pode deixar de ser injetor quando a gente tensoriza por um módulo N. Então, o que que a gente gostaria de fazer? A gente gostaria de entender o que que aparece aqui no núcleo. E o que acontece é que definindo esses... Isso aqui são chamados funtores derivados do produto tensorial. O que você faz é conseguir completar essa... Você vai conseguir completar essa sequência exata aqui. Então, aqui vai aparecer agora o TOR1. G.M n. Tor1. G.M. n. Ele é assim por diante. Esse aqui é o TOR0. Para n igual a 0, esse aqui é o TOR0. Aí depois vem o TOR1 e assim por diante. Depois vai aparecer o TOR2 e assim por diante. Então, com isso dá para ver que o que está envolvido aqui é uma teoria de homologia. E a gente vê que ele é necessário quando a gente quer trabalhar usando sequências exatas. Então, deixa eu para terminar, vou roubar cinco minutinhos de vocês. E vou dar só uma ideia da demonstração do Hartzor no caso em que ou X ou Y são hipersuperfícies. E a gente vai ver aonde vai aparecer, onde no caso geral deveria aparecer o TOR. Ok, então vamos ver a ideia da prova do teorema. Por exemplo, quando X é uma hipersuperfície. E a gente já viu que o grau da hipersuperfície é exatamente o grau de X. Bom, então nesse caso aqui, foi aquela sequência exata que eu tinha escrito no início. O que a gente tem é uma sequência exata de S Y grau N menos DX. E aqui vai aparecer justamente o quociente AX0XN módulo o ideal gerado por Y e S. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, talvez ficasse... Deixa eu escrever isso de outra forma. Vou tentar deixar um pouco mais transparente o que a gente está fazendo. Então, a gente começa com a seguinte sequência exata. Vou começar com... Deixa eu ver como que eu quero fazer isso daqui. No fundo, o que a gente está fazendo aqui... É tensorizando... Deixa eu tentar escrever isso da seguinte forma. A gente tem o ideal de X que é gerado... Que vai ser KX0XN torcido por menos DX. E aqui vai aparecer o S de X. Que eu vou escrever... Dessa forma aqui. E agora, o que eu faço é o seguinte. Eu vou tensorizar isso daqui com S Y. Que é KX0XN módulo o ideal de Y. Então, como eu falei, em geral, a gente não teria exatidão à esquerda. E apareceriam os funtores TOR. Agora, no caso especial, em que um dos módulos é dessa forma aqui. É um módulo livre. A gente só tem aqui uma mudança de grau. O que acontece é que a gente passa... O TOR1, a gente mostra que o TOR1, nesse caso, quando um deles for livre, vai ser igual a zero. Então, o que a gente vai ter, na verdade, é a exatidão à esquerda. E aí, aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer... A gente vai torcer por S Y. Então, isso aqui vai aparecer S Y menos DX. E aqui vai aparecer o produto tensorial, que é o isomorfo AKX0XN sobre o módulo gerado por X e F. Então, a gente tem essa sequência exata aqui. Quando você agora calcula o polinômio de Hilbert, bom, aqui vai aparecer... Quando você olhar para essa parte aqui, vai aparecer o grau de Y e o grau de X. Vão aparecer quando você estender o polinômio de Hilbert desses dois módulos graduados. E esse módulo graduado aqui, o que você vai fazer é exatamente localizar nos primos minimais que correspondem exatamente às componentes irredutíveis. O que você localiza nas componentes irredutíveis e calcula o polinômio de Hilbert desse módulo aqui, vão aparecer as contribuições de cada multiplicidade de interseção e do grau de cada componente. Então, na verdade, isso daqui é uma demonstração álgebra comutativa pura, o que você tem a partir dessa sequência exata aqui, então, que o polinômio de Hilbert é de SY torcido por menos DX. O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que somatório de W em X interseleção Y, isso é um componente irredutível. Somatório dos seus graus vezes a multiplicidade de interseção é o produto dos graus. Então, como que a gente vai fazer? Bom, a partir dessa sequência exata aqui, o que a gente tem é que o polinômio de Hilbert de SY desse módulo graduado vai ser igual ao polinômio de Hilbert de SYT menos DX mais o polinômio de Hilbert desse módulo M. Inteiro. Quando você expande essa parte aqui, vai aparecer grau de Y e grau de X. Ok. Essa parte aqui, você tem um anel graduado. Um anel graduado, você pode escrever como... Desculpa, você tem esse módulo graduado. Você olha para uma cadeia maximal, vai dar o comprimento de M. O que você tem uma cadeia, você consegue calcular o polinômio de Hilbert em função dos quocientes. De novo, você quebra em várias sequências exatas. E você calcula, então, isso daqui em função do comprimento dos módulos que vão aparecer. Então, vai aparecer aí os diversos multiplicidades de interseção. Cada W aqui vai corresponder exatamente a um primo minimal para esse módulo. E vão aparecer aí os graus das diversas componentes. Então, para isso, isso aqui eu não pretendo fazer isso em cinco minutos, mas vocês têm que ler com um pouco mais de calma e rigor no Hartcher. Mas, basicamente, é o conteúdo do final desse capítulo 7. É escrever, calcular o polinômio de Hilbert desse módulo em função de uma cadeia de comprimento do módulo. E aí sai aquela fórmula ali. Então, repara que, no caso geral, quando a gente torce essa sequência, a gente tensoriza pelo anel de coordenadas homogêneas de Y, a gente não vai ter exatidão à esquerda. E aí vão aparecer, vão aparecer os diversos TORs que vão contribuir ali na definição da multiplicidade de interseção. Ok, gente. Então, com isso, a gente termina essa primeiro, o capítulo 1 do Hartcher. É o capítulo 7. É, desculpa, sessão 7. Sessão 7. Sessão 7 do capítulo 1, Fernão. Então, a gente marcou a prova. Eu estou com as primeiras... Com a prova... Desculpa, antes disso, alguma pergunta em relação ao conteúdo? Vou desligar para não ser gravado, que eu vou falar.